E aí, Capinabos! Capinabos não é Capinabos, o nome deles, demônio. É sonabo, sonabo. É hoje, Daniel? É hoje, é o último episódio. É hoje? Que a gente fica sentado aqui 3 horas. Isso a gente já fez no finalzinho do episódio, mas eu voltei um pouquinho só pra passar aquela cutscene que eu perdi. Só porque o Daniel foi meio sem querer. É hoje que a gente fica 3 horas sem cutscene. Essa é a cutscene que eu perdi. É hoje prometendo o episódio final? De verdade? Não, fala aí, eu passei um pouco. Estranho! A gente pegou o caminho errado em algum lugar? Eu não consigo ver nada! Nós estamos presas! Armadilho! Onde nós estamos? Esse lado da Bino! A livraria não devia ser por aqui, a entrada dela? O que aconteceu aqui? Isso deve estar lá dentro! Nós devemos ir procurar por ela! Ok! Então, bora lá! Então, se você ver os itens, você vai ver que eu peguei 49 de 50 ovos. Porque eu deixei um ovo passar e eu vou ter que pegar esse ovo depois de derrotar o que me espera aqui na frente. Além disso, faltam dois itens nessa área que eu vou pegar agora. Tem um na outra área lá, secreto lá! Não, não tem não! Tem! Você vai ter que mostrar! Você vai ver! Aquele item que ficou sobrando no último episódio do compiladão é porque era da DLC que o Daniel apagou e ficou bugadão! Não, não tem não! Agora o que vai acontecer? Ele vai ter que jogar DLC! Não! No! 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 Eu não tô falando nada, eu só tô falando. Decidem aí. Vai, vai. Decidem aí. Só se você jogar Majora's Mask. Decidem aí. Vocês que sabem. Decidem aí, Dioguinho joga Majora's Mask ou não. Eles me amam, eles não vão fazer essa maldade comigo. Eles amam a gente também, pra gente não sofrer isso. Agora você... Ó, um dos itens. É o Hitbox Down. Essa insignia diminui a minha Hitbox. Ih, já era pequena antes. Ué, você não disse que faltam dois itens? Então por que faltam três aqui? É, isso aí é porque eu sou mentiroso, né? Porque ele não sabe contar, ó. Opa. Ai, ai. Eu acho que você vai morrer, né? Tudo bem. Não porque eu tenho o truque mais sujo da história. Sério, será que eu faço isso até pela vida? Pelo menos um pouquinho. E a Janca há três horas mesmo aqui. É, esse é o final de três horas que eu prometi, né? É. Porque não teve da outra vez, então tem que ter nessa. Essas coisas... Azul. Eu acho que é tipo um lugar pra safe zone, ou... Também que às vezes não é tão safe, né? Ó, ó. Ó, 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 ó. Até parece que não foi atingido ali. Ó, ó. Ixi, agora. É Celeste agora. Bora jogar Celeste aí. Ó, nossa. Um de vida, hein? Um de vida e nem chegamos no chefe ainda. Mata. Mata! Mata! Mata esse gás! Pronto. Acho que voltou. Ah, eu voltei pra recuperar a vida. Não, eu vou recuperar a vida. Só pra... Casa de... Acho que aqui tem um negócio de curar. Já tem. Deixa eu checar o mapa. Nossa, eu nem lembro que série que a gente... Que série que tava junto quando a gente começou a abrir. Faz tanto tempo, eu não lembro, eu acho que tinha Hard Gold ali. Hard Gold foi um dos primeiros jogos que eles jogaram. Tá voltando só porque eu... Eu meio que quero, assim. Ele quer morrer, né? Só porque tava esse buraco aqui no mapa e eu queria pegar o buraco. Será que eu consigo passar? Não, não consigo. Tem que dar uma voltinha a mais. Mas tudo bem, né? A gente tem 3 horas de episódio. A gente tem 3 horas de episódio hoje. Tranquilo, né? Bora! Bora lá cantar pro Dioguinho. O Dioguinho é gay Ele gosta de pinis Repete comigo! O Dioguinho é gay Ele gosta de pinis Mais uma vez! O Dioguinho é gay Ele gosta de pinis E aí? E aí? E aí? Como tá o dia de vocês? Vamos cantar. O Dioguinho é gay Ele gosta de pinis Agora eu tenho que ficar ligeiro na área do próximo item, porque eu não passei da outra vez. Você é ligeiro rapaz. Tudo navio. Tudo navio tem que ser ligeiro. Segue os conselhos do vovô. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer. Vai morrer. Ai... Para com esse buracinho! Que gasta de ver! Tem um buraquinho ali em cima. Vai! Acho que eu tenho aqui na verdade. Entra no buraquinho ali! É assim que se cria vida. Não entendeu? Daqui a alguns anos você entende. É melhor ainda uma criancinha. É aqui mesmo. Bem lembrado eu. Bem lembrado. O buraquinho é gay. Ele gosta de ver. Pega não! É o Auto Trigger! O que que ele faz? É uma badge que quando eu equipo. Eu fico... Toda vez que eu for tomar dano. Eu ativo automaticamente um negócio de... Você vai morrer vai ter que pegar de novo. Não vou não. Eu ativo automaticamente um negócio de... Que me da a invencibilidade. O que vai ser... Bom nesse chefe que eu vou enfrentar agora. Porque... Ele é meio capetudo assim. Indicou bastante capetudo. Acho que esse Auto Trigger na verdade ele chama automaticamente os Trigri. Ou nada índia. Os Trigri. Eu queria recuperar um pouquinho a minha vida. Tipo um pouquinho mais. Eu queria recuperar mais do que eu perco. Por favor. Eu vou recuperar mais do que eu perco. 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 É uma cópia de Link to the Past. Uma cópia desse jogo de Zelda? Ah, essa é a tela final. Aí vai ter as tretas, meu. Aí a mamãe não tá presente. Aí a mamãe chora. Porque o filho vai ser estuprado. Que isso, meu jovem. Que isso, meu jovem. Senão o cara não chove, né? Ai... Queda comigo! Se você olhar o mapa agora... Essa área tá 99.48%. O que significa que só esse quadro é da minha esquerda? O que significa que a voceira tem 0,52%? Eu vou deixar recuperar... Minhas bolinhas vão ali também. Porque eu vou precisar. De todas. Qual que é isso? Todas as quatro. Duas horas depois... A gente canta a música de elevador. Uma moça nova muito louca aí. Ah, dez minutos, né? Já dez minutos? Você tem dez minutos pra vencer esse chefe aí. Até o fim. Você tem dez minutos pra vencer. Até o fim, meu irmão. Até o fim. Até o fim da minha vida. Sabe? Tenho dez minutos de vida. Vou aqui no quick save só pra... Quick save? Salve... Salve... Não existe. É salvar, né? Adeus. Ah, salvou, né? Ai, ai, quick save! Ixi, rapazinho. Cliquei aqui, né? Tch. Tch. Ai. Senhorita Irizo, você está aqui. Hmm. Me desculpa, eu tava um pouco surpresa. Eu vou fazer voz de fernobus. Eu não te odeio. Vamos voltar agora. É muito perigoso ficar aqui. Hmm. Eu não quero! Tem muitos coelhos aqui Eu não preciso voltar mais Coelhos? Não tem nada aqui Por que sua voz mudou a prova de final boss? Vamos, vamos sair daqui O que você está falando? Eu estou numa floresta muito bonita Com os coelhos que eu sempre quis Se eu ficar aqui, eu não vou mais precisar te incomodar mais Seis pontinhos Erina, isso é Iriso sabe magia? Eu não tinha ideia Isso parece uma magia de ilusão Não, será que é? Seis pontinhos Eu não preciso mais de você, Erina Me desculpa por todos os problemas que eu te causei Eu não vou mais te incomodar Então por favor, me ignore Ignora ela, Erina Vamos embora Toda vez que você aparecer, você complica as coisas Seis pontinhos Por que? No começo Por que você foi dada pra Rumi e não pra mim? Por que? Estou com inveja Não, não pode ser Isso não vai adiantar Irina Você vai ficar aqui comigo Para sempre Não importa o quanto você gosta de mim Ou o que você faça pra mim Nós ainda podemos ser amigas Por favor, pare, senhorita Iriso Eu estou sentindo calor na periquita Você está estranha, senhorita Iriso Na periquita, eu estou sentindo calor Com o jeito que ela está agora Com o jeito que ela está agora Não só uma confissão Nem mesmo uma Nem uma confissão de amor Vai mudar alguma coisa Ela está caindo aos pedaços Mimo está muito certa de que Essa mesma situação que a Miro estava antes Isso é tudo por causa das emoções negativas Ixi, o pessoal aqui está virando um final boss também Aqui Eu acho que nós vamos ter aqui Ih, é porra Vai dar porrada Eu vou equipar uma coisa que eu esqueci de equipar Então eu vou equipar isso aqui Também eu vou equipar O que mais eu equipar aqui? Eu não sei Mas o que eu equipar Eu sei que Esse aqui é bom Ó, esse aqui O 6 é bom O 6 vai me ajudar Eu não sei mais o que O equipo Equipa tudo Eu não tenho mais o que equipar Papo, pode respirar, amigo Pode respirar Eu não sei se o veneno vai ser bom Mas vamos lá Porque A outra ela começa assim Fica longe Tá bom, vou ficar Ela começa com o especial dela Que faz isso Ela ativa uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes E ela me deu um buff Bem estranho Ali em cima Se você ler Tá escrito Morte Instantânea E o que seria esse Morte Instantânea? Ah, é exatamente o que você está pensando Joguinho Quer dizer que se você se for setado Uma vez Você morre É Oba! Vamos ficar muito tempo aqui Na verdade era pra eu não ter levado esse buff Mas tudo bem Oba! Por que eu não era pra você ter levado esse buff? Porque eu era pra eu ter desviado no começo Mas ainda deu um jeito E esse golpe que ela dava Não, não era esse Uff Olha o tanto de vida que eu perdi Eu vou reiniciar essa luta Porque não vai dar não Uá, lá você tem que ir É É Primeira Morte Primeira Morte É o que eu falei Era pra eu ter desviado do bagulho lá Mas não foi Eu vou ter que equipar isso aqui Tá bom Olha só O menino é um mestre pokémon Mas ainda assim eu tenho que desviar desse golpe gigantesco que ela tá na minha cabeça Isso não foi um bom especial Ela não toma dano quando ela tá minúscula assim Só porque... Ai O que é os direitos de faião? E ela se cura um pouquinho toda vez que eu tomo dano Então é bom eu não tomar muito dano Sempre bom, né? Não tomar muito dano assim Tipo agora Vai ficar sentadinha na bola de pilates dela aí Bola de pilates Vai tomar bola de pilates dela Você não sabia que as professores de pilates sempre vestem roupa de prisioneiro? Ô Joaquinha, o que você faria essa tarde já aparecesse com roupa de prisioneiro na nossa casa? Eu tiraria roupa de prisioneiro da hoje Não pode Tira isso agora Ô Ô Uma pessoa tão boa de coração Tira Que não faz mal a ninguém Por que ia estar com um negócio de prisioneiro? Tira da minha frente Uma pessoa que não faz mal a uma mosca Como é que ia... Faz mal... Faz mal ao Robin Como é que ia ficar... Como é que ia ficar... A Robin Aê fogo de artifício Pega Daniel, pega 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 Faz bem pra saúde É de chocolate É de molanguinho Chupa que é de uva A Robin A Robin Ela voltou pra bola de pilates Aê melhor tá com uma carinha que quer morrer Ah, eu tô bem até. Ela também tá bem. Eu tiro quase nada dela. É senhor. Não sei como ela acertou. Por que eu a fiz dieta? Não vou recabar. Não é o equipamento lá? Não vai recabar. A insignia que me colocou? Pega Daniel! Pega! Essa insignia, você viu que agora deu certo. Eu tomei 0 de dano agora por causa de outra insignia que eu tenho. Que a cada 6 danos, 1 é de graça. Cada 6, eu levo 1 de graça. Leve 6, pague 5. Essas coisas de escondérico. Vai que eu já calo, menino. Vai que eu já calo, menino. Acaboo! Eu tomei um golpe que eu não já ia ter tomado. Eu vou me curar com um bolinho aqui. Porque senão vai ficar meio estranho isso aqui. Você viu que esse golpe tirou toda a minha vida, né? Sim. É. É bom não tomar esse golpe. É, cocaína. Opa! O capilhado, o bilhado, o bilhado, o bilhado aqui! Mentira, a gente coloca farinha no nosso nariz. Farinha de clima. Mentira. Farinha... Não sei lá que farinha que faz bem. Farinha integral, porque a gente é salão. O que acontece se você inalar açúcar? Não sei. O que acontece se eu inalar... Não. Vamos gravar um vídeo testando. O que acontece... Em uma hora, três mil visualizações no mínimo. O que acontece... Verdade. O que acontece se eu inalar... Não, inalei açúcar. E agora? Vai surgindo do vídeo. Certeza. Um milhão de visualizações. E a gente tem... Faca versus... Sei lá o que... Bolinha quente... Aranha versus escorpião. Tem uns que é assim, tipo... Faca versus... Esses vídeos aí de faca quente é mó da hora. Os caras esquentam a faca e até ficam vermelhona. Eles cortam qualquer coisa assim. Aí corta exatamente no mesmo. Aí tem uns que é das olhinhas. Mas diz que o povo gosta, meu. Inalei açúcar. E agora? O que aconteceu? Botaram tudo com caps lock? Ai! Morre não, Daniel. Morre não. Morre não, menino. Morre não. Morre não que ainda você tem que casar. Tem que ter filhinhos. Isso ainda tem que viver, menino. Tem que viver. Tá novo. Tá novo. Esse menino acabou de nascer os pelinhos no sovaquinho. Hum... Tem que viver mais. Não pode morrer não. Agora não. Orre não, Daniel. Morre não. 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 Vai morrer, vai morrer Daniel, vai morrer Você podia parar né amiga? Ô amiga Para sua vida Daniel Jesus essas coisas Primeiro ataque ele morre Vamos mesmo Vamos me curar de novo velho É bom É bom Não poupe esforços para o chefe Que golpe é esse? Você não fez isso da ultima vez que eu enfrentei você Ela viu que você só estava treinando Ela na verdade tem inteligência artificial Ela está aprendendo com você Não vou usar os meus cobs secretos Ela está em dominar o mundo Ela está aprendendo Segredos do ser humano Apesar que o Daniel não é um ser humano Ele é um reptiliano Ela está com um SSS de ranking Ela está muito bom Ela está tipo stop É porque eu não tenho como dar dano na coisa Então o combo de Zero de dano É muito fraca ela Ah essa chapa é muito fraca Dá uma porrada Bate na menina Bate na menina Que é assim que faz Daniel Isso que é só a primeira forma dela Vuba Ah essa parte está Corre Corre para passar pelos dentes Ai 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 Por que você quer ser meu lugar Eita X Eita Clone das sombras Hã O bom é que recupero minha vida quando eu mato os clones Está te ajudando Morre Mete Na Morre Arre Bi Alguma coisa me pegou bi Ela tem uma barreira estranha Ataca agora vai machucar Alta caminho Alta caminho Vai te machucar Vai atacar Vai Y E o que menino? Não sei, não sei, não sei. Eu tava com um buff de morte instantâneo de novo, mas sumiu. Quer dizer que você já morreu? Provavel. Tá no inferno agora. Tá com a capeitura lá. Cateitura. Chuva. Ai. Chuva. Estou descendo, né? Chuva. Estou descendo, né? Chuva. Repete comigo! Estou descendo, né? Chuva. O droguinho não é muito gay. Aqui, ó. Primeiro vermelho, depois azul. Então eu tenho que ficar longe do vermelho. Aí eu vou pra onde tava o vermelho. E aqui é o contrário. Não, não é o contrário. Na verdade, é o contrário. Tu tá com constant death. Tudo bem, tudo bem. Morre não. Morre não, menino. Ai, 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 ai. Que isso? Ai, ai. Ela me deu todos os buffs e todos os... Ahn... Tá boa a situação, viu? E todas as fraquezas do jogo. Mas espera, seu último que morre. Eu não vou me desistir. Eu nunca sou brasileiro. Ai... Ai. Ai. Zero. Eta tio, que isso meu? Eu acho que na hora de gravar, vai ficar muita zoda, hein? Desvia isso, ó lixo. A sorte que não dava tanto dano quanto o outro golpe Ai Vai morrer Vai morrer menino Isso que o Daniel falou que tava preparado O Daniel mandou mensagem pra nós ontem a noite falando Ó, tô preparado aqui pro chefe final Falou, tô 100% É Aí cê vê, né amigo Né, 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 né O colega Quando o Daniel fala que tá preparado Quer dizer assim Se prepare Vai ser duas horas A menina tá no nível 148 Isso desafia as físicas 142 Isso desafia as físicas de Pokémon Tem um item que vai me curar aqui Pra caramba, vai te curar pra caramba Pra caramba, cura pra caramba Mas você tá com morte instantânea Por que você usou ele agora? Por que eu quis Mas aí a gente acerta e você perde todo esse sangue Eu vou perder, ó, já passou a morte instantânea Ele não tem sangue Ele não tem sangue É um... inseto Vocês vão saber que coelhos não tem sangue Uhum Falando em inseto, eu tava vendo Pokémon no Twitch E tem um episódio que eles chamam o Diglett de inseto, eu fiquei... Quê? Sim No episódio dos James É a... a nova forma vai ter... Ah, eu gosto do episódio do Diglett da primeira temporada É mola ou fofinha? É a... Genkidana! É a Sinoform É a Sinoform Ele vai ser de série É a Sinoform É a Sinoform Eles ficam cantando o Diglett da Sinoform Diglett, 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 Triot, 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 Triot Ai, mano, terapel pra... Vai morrer! Mata, Daniel Olha os Waffle aí Desviando os Waffle Ah, toquei no... no pezinho Ai, Daniel, você não aprende, né? Queimou... queimou o furunculo ali Olha isso, olha isso Chuuuuu Ataquei na parecida porrada, né? Porrada! Bate! Bate! É, só os clones da sombras Ebbushii Kaga Ebbushii Mata! MAAAATA! Ah, esse golpe. Esse golpe, se eu tomar, eu morro na hora. Porque ela tá, tipo, me pegando na rede dela. Isso não era pra acontecer. Três horas aqui sentado. Sem remorso. O nome da música. E agora? Você tá reparando a barra de vida dela? Agora se chama uma coisa essa missão. Sobreviva. Ela tá morrendo. Ela tá morrendo. Ela tá morrendo, Daniel. Nossa, o Daniel caiu por mais fácil. Aquele momento que o Daniel desfri é difícil, aí cai por fácil. Daniel, ela tá morrendo. Tá morrendo. É só essa parte da luta demora duas horas. Por isso que eu falei que é o final de três horas. Canta comigo. Mas eu tô com muita vida, eu não vou morrer. Aí veio um valor de 10 mil de vida. Quando eu testei, eu usei menos itens de recuperação do que aqui. É a maldição da gravação. É a maldição da gravação, né? Sempre acontecem as progas na gravação. Ó, isso aqui chama LSD. Oba! Aquelas maldições. Oba! O Daniel trouxe umas drogas pesadas pra nós nos Estados Unidos. Sim. Da mamãe? Dele. Não usem drogas, criança. Mamãe? A única droga que vocês podem usar é o nosso canal. Não, 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 nem o nosso canal é recomendado pelos médicos. É uma droga que todos podem usar e se iniciar para sempre. Aproveitando, eu vou comer esse LSD que os joguinhos nos deu. Switch Tarts Original. Atrás. Não! O nosso canal é patrocinado pelos Switch Tarts Original. Mexe, não é não. Patrocina nós. Como é que é que é isso? Patrocina nós. Ah, sim, eles vão ver o nosso canal. Skittles. Patrocina nós. Eu gosto tanto de Skittles. É, zero de dano. O M&M também patrocina nós. M&M podia patrocina nós, mas nem um episódio da dinheiro. É só um monte de M&M que a gente tá comendo. Só um estoque ilimitado de M&M. Já era, moço. Já era, meu. A gente fala bem de você todo o episódio. A gente tá comendo M&M todos os episódios. Só vamos ver aqui, de rapidinho. Maquize podia nos dar o Starbucks de graça, assim. Tchucu, 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 tchucu. Se tem que maquize não é o dom do Starbucks. Ixi, agora. Ah, tá. He, he, ha, ha. Oh, oh, oh. Oh, Starburst. Patrocina nós. Oh, Coca-Cola. Patrocina nós. Oh, oh, tá. Contagem regressiva. Ai, meu Deus. Dez milhões. Nove mil. Oito mil. Sete mil. Sete mil. Seis mil. Cinco mil. Quatro mil. Ai, meu Deus. Três mil. Mil. Meu coração. Meu coração. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Qual é aquela música da Globo? Rank S. Do ano novo. Qual é aquela música da Globo? Ah, só. Seis pontinhos. Irina, me desculpa. Se fosse possível voltar no tempo, eu definitivamente... Três pontinhos. Iriso. Senhorita Iriso. Morreu. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir nada. Pare. Pare de me chamar. Seis pontinhos. Morreu. Que que tá falando aqui? Senhorita Iriso, hora de acordar. Deve ser Irina, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aê, agora manda isso ser nas costas. Você usa um coelho? Não. Não, não é um coelho. Não pode ser um coelho. Sem pontinhos. Isso é uma ereção? Ah, eu te peguei. Agora você não pode correr de mim, Senhorita Iriso. Eu te peguei. Irina. Estamos juntas de novo. Isso deve ser o destino. Esse volume na minha calça é que eu tô carregando uma salsicha, tá bom? Por quê? Eu não disse pra você me ignorar. A... A Senhorita Iriso não queria estar junto? Isso não vai acontecer se a Senhorita Iriso continuar correndo. Se você continuar fazendo isso, quando vai terminar? E por que você me pediu pra encontrar você? Me desculpa. Minha coragem continuou falhando até o último momento. Tá tudo bem, Senhorita Iriso. Tá tudo bem agora. Se a Senhorita Iriso parar de correr, Irina vai ficar muito feliz. Todo mundo vai ficar feliz juntos. Eu entendo. Eu não vou mais correr. Irina. Ela dormiu. Mentira, ela morreu. Eu te disse antes. Você vai pegar um resfriado dormindo aqui fora. Ainda... Suas palavras me deram coragem. Obrigado, Irina. Ixi, morri. Paranana. 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 E eu fiz um leite pra você. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado, Cocô. Então você... Começou a finalmente fazer outras coisas além de bombas. Só porque você... Tava muito... Ocupada pra... Pra cozinhar. Eu tenho algumas... Algumas habilidades de sobrevivência básicas também. Deve... Pode ser que ele esteja com gosto meio... Estranho. Eu espero que você não ligue pra isso. É... Não lembro quem é você. É... A voz, ó, ó, ó. Do fantasma. Ah, é? É. Não, o cabelo não é diferente, não. Ela muda toda vez. Não tem nada a ver, Cocô. Tá delicioso. Sério? Eu estou feliz de ouvir isso. Refresões feitas pela Cocô são difíceis de aparecer. Só mostra a sua voz. Ok. Ah, não. Eu tinha dado voz de gato pra essa menina. Orumi! Como elas estão agora? Elas estão bem agora. Elas estão dormindo. Que alívio! Finalmente pude soltar o peito. Ei, Irumi! Elas parecem bem agora, não? Não, agora que você chega... O romance de uma garota é realmente algo bem frágil. Olha o que aconteceu com essas. Espero que elas se deem bem. Oh, Irumi! Então, Irumi... Quando você desistiu da Irina, olha pra sua irmãzinha pequena e agora a Irizo. As duas viraram o mundo de cabeça pra baixo. Particularmente por causa da culpa, por causa da Irina. Eu estou começando a pensar que a Irina é uma menina perigosa. Isso não é engraçado. É briguete. Se eu deixar a Irina encontrar mais pessoas como vocês, ela vai começar a ficar meio pervertida. É verdade. Então você vai manupilizar ela agora? Como a meta da Irina, como você se sente com as duas se dando tão bem? Se dando tão bem? A Irina só respeita a Irizo. Elas se conhecem de um bom tempo já. Viu? Incerteza. O seu mestre... O seu status de mestre está... É... Em... Esqueci o nome disso em português, mas está em... Em perigo. Já o padre. É. Então você se sente inveja. Ah, para de... Me encher o saco. Vocês têm que ir pra Sicine. Vocês não têm que fazer... Vocês não têm que fazer aquela coisa que vocês duas fazem todo mês? Tá bom, eu tô indo. Quer menstruação? Não. Por favor, diga oi pra Irina e pras outras pra mim. Eu não vou lá fazer uma menstruação. É. Eu não lembro a voz que dei pra você. Por que todo mundo está me ignorando de novo? Espera. Eu pensei que eu estava curada. Ah. Tchau. Tchau. Coitadinha. tchau. 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 Lembra você, eu sou pobre Ok, eu deixo com vocês Te vejo mais tarde Falou Eita Eita As duas só não tem e te rola na cara Ah, Lomi tá devota Rumi, a febre de Inu se foi Uma demônia Essa mina é uma demônia desgraçada Ela está bem agora Obrigada, deixa comigo Você pode ir pra casa se tiver outras coisas pra fazer Eu tenho certeza Você vai ficar cuidando das quatro? Não se preocupe, é minha responsabilidade também Parece que eu não entendi minhas amigas Não se cu Não é culpa de ninguém Eita O bloco até transportou ali Ah, então é isso A mina é muito popular Parece que eu tenho muitos oponentes Para de ficar vendo o celular aí, Jug Eu tenho uma ideia Vamos fazer um desafio da Irina O vencedor pode ficar com a Irina por uma semana inteira Eu gosto da ideia, pode contar comigo Não, não, não Agora não é o tempo para isso Por que a Cecina está aqui? Eita Tá todo mundo na gancho Aí você está, mestre O que você está fazendo? Todo mundo está esperando Calha a boca, chavadinha Espera Eu só estou curioso sobre a situação de todo mundo Que todo mundo está falhando Você está realmente se negando a crescer Já vou te ensinar uma lição depois Uma lição de adultos Você vai ver o que quer ser aqui Os pelinhos aqui O que é agora? Algo está com uns arbustos Com uns brócolis na cara dela Elas parecem quase mãe e filha Eu pensava que elas eram amigas de infância É que a gente brinca muito de papai e mamãe Hahahaha Eu aceito que foi a última Última sei lá o que Que aconteceu aqui em Labirabi É Para de bater Oh demônio Para de bater no ouvidinho Para de bater no ouvidinho Para uma recuperação total Nós precisamos de mais coelhinhos Você acha que a arena vai ser uma boa mamãe? Ai meu Deus Pandora, o que você está falando? Meu Deus Ah, ah, ah É só brincadeira Está ficando tarde, vamos embora Depois fala onde será um cagulho Isso aí que é pornográfico É Hehe, eu vou voltar para minha loja agora A piada da Pandora foi um pouquinho além, né? Cala a boca, vai tentar matar uma Ok, te vejo amanhã Salvadinha É Ah Miro, você pode parar de ser uma árvore agora Eu estou quase pelada, sou uma criança de 10 anos Mira, não fala apesar de tudo Você não precisa ser uma árvore Você não precisa ser uma árvore Eles não sabiam como reagir Mas é meu sonho ser uma árvore Isso é bom Irmã Por que aquela menina está dormindo com a herida? É É só tempo horário Você pode dormir comigo agora? Lógico Alô 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 Não tem problema. Não precisa não. A Ribbon estava só brincando sobre essa escriticida. Com liberdade e uma mestre, Ribbon está contente. Seis votos. E por que a Erizo está dormindo com a mestra? Você não se lembra? Você disse que elas dormiram na floresta. Claro que a Erizo sabe disso, mas a Erizo parece que está com medo da Erizo. Ela está presa para ter alguma reação. Esse é o momento que eu estava esperando. Só espera e veja. Mas por que? A reação dela vai ser demais. Depois de ver o que aconteceu na floresta, eu sei que isso vai ser interessante. Miro está com inveja. Miro, Ribbon, vocês viram a Erizo tirar o... O capacete... A tiara. A tiara. Não, não estou interessada. Nem a Ribbon. Nós nunca vamos... Nós nunca vemos a Ribbon por tanto tempo. A Erizo. A Erizo. Será que a gente tem que tirar da cabeça dela então? Tira dela? Não, não. Tira, mascarada com a coelhita. Pega a faca. Vai, 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 vai. Você rola. Você quer vestir isso? É, vai. Afinal ela estava colocando um negócio na cabeça. Como que ela criou aquele fanático por coelho? Ela obviamente também estava usando onda. Não, só parece desconfortável de dormir com isso na cabeça. Ótimo. Você não vai lutar comigo por isso então? É, por isso então. Então deixe-me tentar. Vocês realmente são irmãs. Não... Vocês até pensam do mesmo jeito. Ixi, ixi. Tenta arrancar. Irmã, como você tira isso? Arranca o fogo. Ahn? Ahn? Eh? Estranho. Não está saindo. Faz força que sai. Acabou. Ahn. Acabou. Acabou. Essa cena no final foi só pra mostrar que... Ela é um coelho. Que ela é um coelho também. Ahn. Ali, as orelhinhas de coelho escondidas. Acabou. Na verdade a primeira vez que eu vi ela, eu achava que era uma ovelha. Porque ovelha tem uma orelhinha assim, sabe? Eu achei que ela era uma ovelha. Também. Mas eu tinha visto essa orelhinha. E aí, gente? Se você acha que acabou, é mentira. Porque ainda falta pegar uns dois itens. Porque eu falei que é 100% essa droga. Ahn. Mas continua falando aí enquanto eu vou passando as coisas. Fala aí, Dioguinho. Ahn. Fala como essa você. Ahn. Fala você. Você vai copiar de mim. Não. Você vai copiar de mim. Ahn. É boa. Eu acho que é legal o jogo. É um metroid. Ali, ó. Os dois itens que faltam. Estavam escondidos aqui esse tempo todo. O modo do inferno foi desbloqueado. Insignia da Irina e Insignia da Ribbon. O que que eles fazem? São duas Insignias que... Da Irina eu tenho... Você leva menos 10% de dano. E eu dou mais... Eu consigo apertar Y mais uma vez pra dar outro golpe. E da Ribbon... Eu gasto menos MP e... Ela dá mais tirinhas de uma vez. Hum... Acabou, gente. Calma que falta... Falta uma coisa. Porque... Esse desgraçado aqui... Tá escrito... 49 de 50 ovos. Entende? Ovo? Falta um ovo. Ixi. Então... Enquanto isso... Enquanto eu vou... Enquanto eu vou... Me preparando pra coisa do ovo, vocês... Eu gostei do jogo. É um metroidzinho. Felizinho. É... É um jogo que eu... Nunca ia conseguir vencer. Porque eu sou muito ruim em jogos. Mas eu achei legal o jogo. Os personagenzinhas aí. A história do é... Super desenvolvida assim, né? Eu achava que ia ser uma coisa super tipo... Não, não. Ai meu Deus! Plot twist! Minha cabeça vai explodir! A história bem... Também pensei que ia ter uma coisa muito tensa assim. De porque que as menininha... Eu pensei que tipo... Os coelhos foram a causa do apocalipse. Sei lá quem que foi isso aí. Portanto não tá perseguindo coelhos. E não existe mais coelhos no mundo. Mas é... É uma história normalzinha. Tá, eu só tô falando com ela aqui rapidinho. Pra... Pra me mandar pro outro mundo. No geral eu gostei. Eu também gostei assim, no geral. É... Eu acho que eu não conseguiria também jogar muito esse jogo. Porque eu sou ruim nesse estilo de jogo de Metroid. Eu sou bem ruim. Ah, mas você tem que começar. E aí eu... Mas eu achei legal. Continua falando que isso não importa aqui pro... Gostei... Gostei dos personagens. Gostei das vestimentas. Gostei da capentura, seu safado. É você que confusou a sua cabeça de mim. Não, mas eu gostei. Eu achei legalzinho. Você pensa com a cabeça de baixo. Eu achei que tem bastante itens assim. Bastante coisa. Eu gosto quando tem bastante itens assim. Igual as insignias. Tem bastante. Tem um monte de coisa. Eu gosto. Então... Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu achei legalzinho o jogo. Ah, as artes também são legaisinhas. É... Você floppy na DLC, né? Tipo, então... O que? É... A arte das outras rifadinhas. Tem, tem. Eu achei que eles poderiam ter colocado no jogo. Eita! Eita! Segunda vez. O que é esse evento ali na mini... Esse evento? Ah, então... Deu um problema. E aí? Voltamos... Provavelmente não tá no mesmo vídeo, né? É, que deu uns problemas ali. Deu uns problemas na hora que a gente tava enfrentando uns bichos lá. Traumatizou o Daniel. Eu... A gente quase perdeu os arquivos. O arquivo ficou... Corrompido. Corrompido. Eu ia falar corrupto. Ele ficou corrompido. A gente... Sofreu pra conseguir de volta... Vocês devem ter visto aí que tava meio zoadão o áudio aí. Mas a gente tá de volta aí, né? Pra pegar o último ovinho. Só falta um ovinho. É, falta só o último ovo pra... Só falta o último ovo e o Daniel comprar os itens. Eu acho que a gente não falou todas as considerações. É, fala aí que você tem... Enquanto eu vou abrindo aqui as coisas, né? Fala aí, Joggy. O que você achou do jogo? Ah, eu achei uma amostra. Cré Spirit. Ah, eu gostei do jogo. Eu achei legalzinho. Ah, é aqui uma das áreas que eu tenho aqui. Eu... Eu achei legalzinho. Você tem que achar a porta certa. É que eu acho legal... Estilo... Metroidvania. Inclusive eu comprei um no meu Switch que é Hollow Knight. Que... É que... Eu não sei como que é, né? Então eu achei legalzinho o jogo. Gosto... Eu... Como eu falei várias vezes no... Quando eu falei várias vezes no... Aqui, ó. Essa é a localização do ovo final. Na gameplay eu... Eu gosto de quando você tem a sensação de que... Você tá evoluindo... Agora fica aí parado até a gente... Até a gente... Não, eu tenho mais coisa pra mostrar. Então... Eu gosto quando a gente tem essa... Essa... Sensação de que você tá evoluindo... Que isso... Ao longo do jogo. Então... What the... Quem... É o inimigo isso? É... O Daniel! O Daniel tá rebolando. O que que ele tá fazendo com o quadro dele? Ah... Não... Para! Não cancela meu projeto de DLC! O que que o Daniel tá fazendo com o quadro dele? Ah... Bato aí... Qual rabia você ribe? Meu Deus... Então vai, gente. Eu gostei do joguinho. Sup? Eu... Eu gostei que teve bastante... Já me fala do jogo de... De celular chamado... Oral Bustard. Eu gosto quando tem bastante personagens assim. Que interessante. O que que foi isso aí? Isso bizarro. Essa coisa bizarro... É... É... É o salão secreta dos desenvolvedores. Aqui sem tipo... Mano, parece ser uma personagem do meu pro story essa menina. É... Batão. É... Niu! 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 A esquerda! Niu! O time de produção está no... No quarto à direita. Ah... Acabei... Acabei meu trabalho. É... O... Uma Fairy Loli. Uh... Que fofo. Seis montinhos. Shhh... Não conte pros outros. Eu trouxe o gato pro estúdio. Tá bom. As pessoas já morreram. Cris Peixe para sempre! Cris Peixe é o nome da empresa... Vai doido. Haha. É... Estamos em um lugar que não deveríamos... Você consegue créditos dessas por achar o time de produção. A base secreta do time em produção. Como recompensa eu vou te contar o segredo. Coelhos podem fazer o... 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 É... 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 É isso daqui. Só que... Dá pra fazer sem pegar o item de pulo duplo. Espera! Eu não... Eu não era... Eu não sou aquela que colocou dificuldade. Hum... É só que a gente tem que bater então. Ah... Você sabia? Depois de usar o... Pulo de... Parede reverso... Tente bater na... Nheh... Nheh... É... É... Que não vai importar mais. Rabirib pra sempre. Coelho... Orelhinhas de coelho para sempre. Antes de eu voar eu vou te dizer os segredos. Essas coisas parecem coisa de Undertale. Se você virar o logo de Rabirib em 90 graus... É... Contra o relógio você vai ver 12 coelhos. Eu vou dizer isso. O quê? O quê? Eles não parecem coelhos? Ah... Tem algo mais substancial. Ah... O teste de som pode ser destravado. Assim, as dificuldades difíceis das mais difíceis. E algumas CG parecem diferentes. Ok. É algo que eu não vou fazer. Pelo amor de Deus. Vai fazer. O jogo é 100%! 100% daquilo. Mas aí, Daniel. Fala aí os... Os coisas do final aí. Os coisas do final aí. Que vai pegar o ouvido. O que eu acho... Eu achei um jogo muito legalzinho. E... Eu gosto de Metroidvania. Essa coisa de... Só que eu acho que tem muita gente que deve pensar tipo... Ah... Essas coisas aí meio anime assim... É... Tudo de pervertido. É... As vezes pervertido aí. Tem umas cenas assim... São meio... Questionáveis, mas... Mas isso não tira a qualidade do jogo e tal. Tá bom, jogo. Ah, eu não vi nada de... Calmo, jogo! Não! Aeeee! 100% de labiribiiiii... Você pode ver no... O mapa na... Falta um quadrado nessa... Nessa droga de... De coisa assim... E aqui tem um... 100% Ó, 100% nessa mapa. 100% 100% 100% 100% Você pode, se você estiver procurando, você pode dar um pause aí e olhar onde faltou o item que você está procurando É só não usar nosso gameplay como guia assim né, porque é meio É que 100% E o número de ovas 50 de 50 Olha só, 50 ovas no seu bolso hein E quanto de itens? Quanto de itens? 100%? Vamos ali ver Então gente Olha só, acabou o jogo Acabou Sei lá quando a gente começou, mas faz muito tempo que a gente começou esse jogo Faz muito tempo Então qual é o próximo jogo? Vai falar já? Uma surpresinha Vai ser alguma coisa Alguma coisa velha É uma série que o Dioguinho ama É, mas não vai ser o Dioguinho que vai jogar Já falei muita Já falei muita dica É uma série que o Dioguinho ama Que que será hein? Não é foi ainda Não é foi ainda É um jogo Um clássico na verdade Vou notar esse em chefe só porque eu quero aqui É um chefe aí É que essa área eu já entrei Que se você é um gamer Você é considerado um gamer Gamer Você é tipo meio obrigado a jogar esse jogo Porque é meio que um clássico assim Ah, nada a ver Windows Fica na sua aí que você nunca jogou E barulho do Windows, muito obrigado 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 por me lembrar Tem uma nova versão Então gente até o próximo jogo Até o próximo joguinho Que vai ser mais um Seran Kagura Opa Não vai ser não Ainda bem Tchau Até Tchau Tchau